Eu tô na favela, atividade entre becos e vielas E elas não negam a voz, porque eu tô de peça Ela cutuca suas amigas e se revela E dá condição pra nós E dá condição pra nós E dá condição pra nós Fica perereca, fica de quase vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Fica perereca, fica de quase vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Fica perereca, fica de quase vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Fica perereca, fica de quase vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Um bailão quinta é nóis Um bailão quinta é nóis DJ, DJW, porra Tanto na favela Atividade entre trecos e vielas Se elas não nega vai expor que eu tô de peça Ela cutuca suas amigas e se revela Que dá condição pra nós Que dá condição pra nós Que dá condição pra nós